Este Fiat Palio ficou assim, totalmente destruído após capotar por várias vezes na PR-493 em Itapejara do Oeste. O carro era no momento do acidente ocupado por um casal que retornavam para Vista Alegre, área rural de Coronel Vivida, onde residem. O condutor do carro teria perdido o controle da direção, saiu da pista e capotou por várias vezes. Felizmente, os ferimentos foram leves nas vítimas deste acidente.